de um homem que mantinha um ponto de tráfico de drogas perto de uma escola. O que aconteceu com ele? Léo, boa tarde pra você. Oi, Aloares. Muito boa tarde pra você e a todos que acompanham o Balanço Geral. A casinha caiu. Esse traficante de 20 anos, ele foi preso depois de denúncias de moradores da comunidade próximas ao centro de ensino integral, em período integral, do Cruzeiro do Sul, lá em Valparaíso, na região do entorno do Distrito Federal. De acordo, então, com a polícia, esse jovem de 20 anos, ele estava a cerca de 50 metros do colégio e estava vendendo drogas. A comunidade revoltada com isso fez a denúncia. O Genarque, lá de Valparaíso, investigou e conseguiu prender ele. No momento da prisão, os policiais encontraram 150 porções de maconha, já prontas para serem comercializadas. Aloares, ele recebeu voz de prisão, foi levado para a delegacia e é autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Agora, olha só que absurdo. A polícia informou, quando puxou a capivara dele lá na central de flagrante de Valparaíso, que ele tinha sido preso em janeiro desse ano com 8 quilos de maconha, passou por audiência de custódia e foi liberado. O que ele voltou a fazer? Traficar novamente. Agora, diante dessa gravidade dos fatos aí, estar perto de uma escola, aliciando estudantes aí, vendendo drogas para estudantes, para a comunidade, lá na região de Valparaíso, a polícia pediu a prisão preventiva desse cidadão aí, desse traficante. Por enquanto, ele está no presídio lá de Valparaíso, à disposição da Justiça.